Srs. Desmeados, como é que estamos? Hoje começamos aqui com uma tinta-zita Top Xuxa Megalike enviada pela Quality Stuff. Já sabem, malta, quem não me conhece ou quem não é subscrito, é só subscrever, não custa nada, é só clicar ali no sininho, seguir-me nas redes sociais porque também vai estar na descrição e essas coisas todas bonitas que ajudam sempre um gajo a ir crescendo no YouTube. Como estava a dizer, esta tinta foi enviada pela Quality Stuff e o que isto é? Isto é um tipo daquelas tintas que deixa aquela textura toda bonitinha e o caraças? Prontos, é isso que esta tinta faz. Fica com aspecto brutal, aguenta alta temperatura, vocês podem pintar tampa de válas, como vem aqui mesmo na foto, na foto, mas podem pintar admissões, essas coisinhas, tubos de IC fica com aspecto brutal. Eu vou pintar então uma tampa de válas enviada ou cedida gentilmente por Srs. Alberto. Srs. Alberto, quem não conhece, vou deixar no link da descrição de vocês também, o vídeo que já fiz com ele, é um homem que comende muito material vago, portanto, ele cedeu-me esta tampa de válas. O que é que eu vou fazer com a tampa de válas? Ainda não sei bem, mas eu conto com a vossa ajuda para decidir. Eu quero oferecer ao subscritor e uma das razões de eu ter escolhido uma tampa de válas PD porque há muita malta com motor PD e então eu ainda não sei como é que eu vou oferecer. Portanto, deixem nos comentários a melhor maneira de oferecer, ou se pelo melhor comentário, ou se pego eu faço uma escolha aleatória e vai ao calhas, mas eu se calhar irei escolher um comentário, ou o melhor comentário e principalmente quem tem a PD porque é para usar a tampa de válas. Isto não tem nada a saber? Pá, tampa de válas, desengordurar, pintar e essas coisas todas, como bem sempre. Certo? Vamos lá dar um vídeo. Vou então começar por desengordurar aqui a peça, vou utilizar de lento. Se a peça for pintada, como bem vocês façam decapagem antes para ficar o melhor possível. Então, vamos lá, vamos lá. Malta, atenção que é a primeira vez que eu também vou usar, portanto, pelo que eu li e essas coisas todas, isto é super fácil de aplicar, mas o único que eu dou é, eu vou usar uma pistola de calor, pá, vai ser mais rápido, mas você não precisa de utilizar a pistola de calor. Um dos grandes segredos, digamos assim, para uma boa aplicação, deixa-me tirar daqui o pano, é passar uma camada só num sentido, sem andar em ventar, passem só no sentido numa direção, deixar secar durante 7 minutos, depois pintar numa direção, deixar secar mais 7 minutos, pintar noutra direção, deixar secar 7 minutos e por aí assim, para ficar com um aspecto brutal, eu vou adiantar esse passo, vou utilizar uma pistola de calor, mas vocês não precisam pôr-lhe dar pistola de calor, nós vamos ver como é que isto vai dar. E aí 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 Emora é esta não ficou a ser por cento Mas eu conto já porque isto só levou de 3 camadas quando devia levar mais e quanto mais camadas levar melhorou o aspecto vocês conseguem ver que ela fica com este aspecto de relevo. Eu acho que fica com um aspecto brutal embora como eu esteja a dizer esta apenas levou 3 de mão quando devia levar mais e eu conto já porque malveia isto pela primeira vez que eu pinto com spray nunca me tinha acontecido semelhante simplesmente eu cliquei para começar a dar a quarta de mão e a tinta parecia um chafariz e eu a tirei ali para dentro de um balde e acabei por não fazer nada de jeito não sei o que é que se passou deve ter sido o bico que se passou ou furei algo que não sei ele começou a mandar a tinta toda aqui para fora. Como eu vos disse quanto mais de mão mais textura fica fica com um aspecto brutal eu peço desculpa que só tenho conseguir assim mas acho que conseguiam ou conseguiram ter uma ideia de quanto a tinta é top a quanta temperatura sem qualquer problema. mais uma breza obrigado ao senhor alberto por ter enviado esta tampa não enviou nada fui lá que fui buscar um elevador para o logo. Qualitative Stuff tem destas latas à venda se vocês quiserem também comprar fica um aspecto brutal e dá um look top certo malta já sabem ter cuidado nas passagens sempre fazer passagens de um lado sobrepôr-lo com outra direcção e deixar-as passar pelo menos sete minutos em cada camada e ficam digo-lhes que ficam com um aspecto muito mais brutal do que este. Sem nada acrescentar a malta espero que tenham gostado mais um vídeo e este foi assim meio meio a zé de souza muito rápido porque as coisas não correram bem certo foi pena não terem não está com a câmera ligada quando aquela merda explodiu porque eu lubei com a tinta toda na tromba era destas coisas que eu estava a ter a câmera ligada não sei porque é que não estava ligado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri